Fala rapaziada, firmeza, eu sou o Marcelo Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje o rolê é diferente. Hoje não é de 0,9, hoje é de 2,0, de 94. Hoje o rolê é off-road. Vamos que vamos. Vem comigo que é sucesso. Vem comigo que é sucesso. Vem comigo. Aaaaaaah! Vamos ver se eu acho a casa abandonada, aqui no meio do pomar. Aqui, ó, cheio. Fala aí, rapaziada, pensar que alguém já morou aqui, hein, agora tudo abandonado. Rapaziada, vamos ver se a gente acha a igrejinha, tinha uma igrejinha. Vamos aqui no meio. Vamos ver se a gente acha. Nossa, mó susto. O Zorubu tomou conta. Tá susto, rapaz! Aqui, ó, era a igrejinha. Vou putular nosso rolié. Vamos ver se a gente acha. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu! Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! E aí, ó... E aí, ó... A CIDADE NO BRASIL